Ela Queima Só pra Luiz, pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor, é a minha, eu cuido mesmo pra o que acabou Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que eu preciso Amigo Roberto Firmino Falando não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor, é pra amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor, é a minha, eu cuido mesmo pra o que acabou É pra amor, é a minha, eu cuido mesmo pra o que acabou É pra amor, é a minha, eu cuido mesmo pra o que acabou